Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo Dias e hoje eu vou falar sobre a Tera Cosméticos. É uma empresa de perfumes contratipos também, que é conhecida por fazer contratipos de ótimo padrão. Chegou bem rápido, tá? Eu vou abrir aqui, vou verificar quais são os que tem aqui. Sentir a fragrância de cada um. Não vou fazer comparação nenhuma hoje, mais uma. Eu fiz o pedido de um que já era muito conhecido, é um perfume que eu conheço e que eu adoro, que eu gosto bastante, que é o Polo Blue. E ele é contratipo dele. Então, tá aqui, é o Volcano, esse eu pedi de 100ml, tá? Tô com a expectativa bem alta, porque falam muito bem desse contratipo. Dizem, inclusive, que ele tem potências maiores do que o próprio Polo Blue. Não tem como eu testar isso agora, né, com relação ao desempenho. Mas vamos ver se a fragrância aparece. Ó, atrás tem algumas informações aqui. E deixa eu borrifar. Esse aqui, o Volcano, ele é o contratipo do Polo Blue, tá? Hum, gente, parece bastante, viu? Eu pedi dois pacotinhos desse Discovery. O Discovery, ele é um pacotinho que você pode escolher até 5 fragrâncias de 15ml. Então, pra você descobrir como são as fragrâncias, se você vai gostar, pra você comprar o maior, né? Então, vamos olhar aqui. Olha aqui como é que ele vem. Veio com duas amostrinhas aqui. Olha como é que ele vem. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui é o Misk. Ele é contratipo do Light & Blue. Uma fragrância bem suave. Vamos ver o próximo. É o Baco, tá? Que ele é contratipo do Alure Home Sport. Fragança bem suave. Hum, bom. Agora, o Lodge, que é Versace por Home, tá? O Lodge, contratipo do Versace por Home. Gostoso. Um pouco. O Heinz, que eu tava muito curioso sobre esse perfume, o Heinz. Que ele é contratipo do Midnight Paris. Não conheço o perfume, mas falo muito bem dele. Meio adocicado. Esse, bom, não dá pra ter muito parâmetro, né, gente? Jogando assim no ar. Aí tem o Amatos. O Amatos, que é contratipo do I Love New York for All. Tava curioso nesse também. Dizem que tem um cheirinho de marrom glacê, não sei. Hum, gostoso. Graças a Deus, até agora não veio nenhum que eu falei assim, nossa, horrível. Esses foram os cinco primeiros do Discover. Agora eu vou abrir o outro. O Lotus, que é contratipo do Creed Aventus. Hum, que delícia. Nossa, durei esse. Até agora, dos que eu testei aqui, esse aqui foi o que eu mais gostei. Lógico, né, gente? Tem que testar direitinho, mas uma delícia esse. Tem agora o Arcoi, que é contratipo do Ice Neck. Esse aqui não gostei tanto, a princípio, pelo menos. Tem o Naxos, que é contratipo do Invictus Aqua. Hum, muito fresco, gente. É delicioso. Nossa, é uma delícia, gente. Lembra bastante, viu? Tem o Baruki de Ohlm Intense. Vamos ver. Bem amadeirado, né, assim. Tem uma nota de madeira. Assim, parece madeira molhada. É o Cerfus. Que é contratipo do Invictus. O Invictus tradicional. Que delícia. Muito bom, gente. Nossa, que delícia. Me arrependi de não ter comprado já o grande. Que eu adoro essa fragrância, gente. O Invictus, maravilhoso. Agora, esse outro aqui, que é o Lussac. Todo mundo fala muito bem dessa fragrância aqui, viu, gente? Vamos ver se vai ser uma surpresa. Ou se vai ser um... Ai, que graças a... Parece aquele que todo mundo fala. Pessoal, esse daqui é o Lussac. E apesar de todo mundo falar muito bem dele, eu preferi experimentar antes. Porque eu já caí nessa de ouvir todo mundo falando bem. E chegou aqui, a fragrância não me agradou nem um pouco. Em relação à qualidade, me agradaram bastante. A potência realmente foi de acordo com aquilo que os youtubers estavam falando. Mas com relação à fragrância, é muito complicado falar. Lussac, contratipo do Alure, Edith & Blanche. Falam muito bem dele. E vamos ver. Esse eu vou borrifar na pele. Eu tô bem... Ansioso pra saber. Segundo a Tera Cosméticos, ele não é contratipo de nenhum. Só que todo mundo fala que ele parece muito com a Lure, Edith & Blanche, tá, gente? Falam que é uma fragrância que agrada, que pode ser comprada no escuro. Apesar de que a gente sabe que nunca pode comprar no escuro, né, gente? Mas vamos ver se é uma fragrância. Pera aí. Gente, é bom. Mas eu esperava que fosse melhor. Mas vamos ver como é que ele vai evoluir, né? Eles mandaram pra mim duas amostras também. Uma delas é o Elion, exclusivo. E a outra é o Ipos, que é o Creed Aventus. Que é o outro Creed Aventus, né? Gente, esse aqui é o Elion, exclusivo, tá? Que eles mandaram uma amostra pra mim. Hum, uma delícia. Adorei. Hum, gostei. Docinho. Eu gosto de perfume doce. Elion, exclusivo, é feminino, né? E esse daqui é o Ipos, que é o Creed Aventus, tá? Aquele outro, o Lotus, também é o Creed Aventus. Só que ele é uma... Essa é a versão de 2017, se não me engano, do Creed Aventus. E esse é a versão de 2010. Gostoso. Tem um toquezinho tangerina. Gostoso. Deixa eu sentir o Lusac aqui de novo. É uma boa fragrância, mas não é nada do que eu pensava, assim, sabe? Deixa eu ver se era o Lotus que eu tinha gostado bastante. É. Vou rifar o Lotus aqui na minha mão. Então é isso, pessoal. Aqui estão os perfumes que eu comprei hoje. Na Terra, eu vou fazer os testes, né? Pra ver durabilidade, projeção. Mas, a princípio, eu gostei bastante. Depois eu vou fazer os comparativos. A resente de cada um dos perfumes. E falar um pouco melhor depois de fazer todos os testes. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.